E aí aquaristas, mais um vídeo aqui no nosso canal Aquarob, meu nome é André e pessoal, vou falar sobre um assunto um pouco delicado hoje, certo? Mas que é uma dúvida muito, muito grande em muitos inscritos, tá certo? Então pessoal, eu achei interessante deixar isso bem claro pra vocês, já aproveitando também um comentário aí que um inscrito fez num vídeo meu, eu tirei o print e vou mostrar pra vocês aqui, tá bom? Mas antes disso, gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal, deixe o seu like, tá certo? E indique o canal pra algum amigo pra gente estar batendo logo aí nossos 30k, tá certo pessoal? Lembrando também que vai ter exposição lá em Teresina, Piauí, tá certo? Quem for de Teresina ou do estado ou da região, não esqueça de ir lá pro evento, tá bom? Quem quiser mais informações, pode tirar comigo lá no Instagram, arroba canaco, arroba que tá aparecendo aí também Enfim, eu vou estar participando lá, eu vou estar por lá também, tá certo? Então quem quiser me conhecer também, pode dar um pulinho lá na exposição que vai acontecer nesses dias aí, lá no Piauí, tá bom? Ah pessoal, não esquece também de vir aí na descrição do vídeo, eu deixei o link do canal do Romulo Júnior, ele criou um canal aí, certo? E já tem mó galera lá no canal, mas vá você também aí, se inscreva lá, que o melhor criador de beta aí do Brasil vai estar mostrando um pouco do manejo dele, é... Enfim, vai estar mostrando como ele faz algumas coisas, ele já postou lá vídeos sobre reprodução de betas, então dê uma conferidazinha aí no canal do Romulo, tá na descrição do vídeo aí, tá certo? Então é isso aí pessoal, sem mais enrolação, bora lá pro vídeo Olha pessoal, é... já tá... vou botar aí na tela o print do que o rapaz falou e eu vou tentar ler aqui pra vocês, certo? Pronto pessoal, é... ele disse assim ó... Posso vender do preço que eu quiser, e digo mais, pra quem está revoltado, eu vou comprar vários tipos de beta, mesmo que tenha que pagar 150 reais em um casal, é... eu tiro a ninhada e vendo a 10 reais, Porque é meu, eu comprei, deixo esse recado aqui pra alguns bestas que só sabem criticar e rebaixar falando que quem vende peixe barato é porque não são de qualidade, descarte Pode anotar, eu vou ter vários tipos e vou vender a um preço acessível pra todo mundo e quem não gosta que... Enfim... Pois é pessoal, vou dar minha opinião aqui agora e vou já explicar pra vocês, é... por que que esse rapaz tá errado Quais as consequências que isso pode ter pro nosso hobby de criação de beta de linhagem, certo? Pronto pessoal, eu vou começar respondendo aqui agora, é... vou começar respondendo a pergunta dele, né? Que ele até fez no meio aí desse textinho, ele perguntou se por um beta ser mais barato, se vai deixar de ser de linhagem, é... só porque é barato E não, claro que não, se o peixe tem qualidade e você der ele de graça pra outra pessoa, ele continua sendo de linhagem Se você vender por um real, ele continua sendo de linhagem, é... o peixe, pra ele ser de linhagem, ele tem que... é como eu já falei em vários e vários vídeos Pro peixe ser de linhagem, ele precisa... ele precisa passar por uma seleção, é... tanto de cor como de padrão de corpo, certo? E às vezes até de comportamento, tá certo? Eu aqui só reproduzo os mais agressivos, tá certo? Os mais saudáveis, é... os que se armam melhor, entende? Porque se você reproduzir um peixe que se arma pouco, um peixe fraquinho, assim, pode ser que passe também essa questão de comportamento pras próximas gerações, então... é... até um detalhe como esse de comportamento, você tem que estar atento, tá certo? É... então, pessoal, um beta de linhagem, como eu falei, é uma linha Se você... mesmo que você não seja o próprio criador daquela linha, você tem como perguntar pra pessoa que te vendeu Ah, os pais deles eram de que cor, os pais desse peixe eram de que cor, você conhece os avós desse peixe, eles sabem se eles tinham qual cor, entende? E normalmente o criador, ou você, se você for o criador, você tem que saber isso aí, pra poder falar pra pessoa que tá comprando o peixe É... o que que tem naquele sangue ali daquele peixe, qual a genética que ele tem e quais os filhotes que ele pode gerar, tá certo? Isso é uma linha, você conhecer, é... as características genéticas que aquele peixe porta e o que que ele pode gerar, tá certo? Se você cruzar com fêmea tal, com outra fêmea tal, enfim, isso é linhagem, seleção genética É... e por que que vender peixes tão baratos pode, é... prejudicar o nosso hobby, tá certo? É... primeiramente, porque é o seguinte, pra você importar... pra você importar um casal de linhagem É... da Tailândia, da Indonésia, você gasta aí quase mil reais, pra pegar um casal Certo? E é por isso que a gente tem muitas linhas aqui no Brasil, por isso que a gente tem muitas variedades de cores Porque o pessoal tá sempre importando Aí você já pensou Você pegar peixes de mil reais lá fora E começar a vender aqui dentro De dez reais Os filhotes Com a mesma qualidade dos lá de fora É... beleza Todo mundo vai ter beta Só que aí Não vai mais estimular ninguém A querer importar, porque não tem mais Benefício Porque normalmente os filhos de importado Ó... peixe que vende bem É filho de importado E filho de campeão de exposição Isso vem de... brincando Tá certo? É... esse é o primeiro fator Agora, o segundo fator E o que eu acho mais importante É... que não aconteça essa desvalorização Do valor dos beta de linhagem É a questão da seleção genética Por quê? Porque tu já pensou É... tem muitos que pegam um trabalho pronto Já de fora Certo? Tem muitos que pegam um peixe pronto já Só traz lá de fora Da Tailândia Da Indonésia Não sei de onde E reproduz É... mas tu já pensou Um cara Que passa Anos e anos Desenvolvendo uma linha Certo? É... E quando ele finalmente chega a um ponto Que ele diz A linha tá perfeita Agora eu vou começar a vender Aí ele começa a vender Os primeiros casais A 200 Dependendo da linha Se for muito bacana mesmo Vende até mais caro Que 200 Certo? 750 Aí uma galera pega Uma galera com esse tipo de pensamento aí Tem acesso à linha Né? E começa a vender bem baratinho Um trabalho que você teve Anos e anos Pra desenvolver Certo? É que nem o caso da linha dos gold Todo mundo sabe que Praticamente Quando o peixe veio aqui pro Ceará É... O pessoal começou a vender A preço de banana E... Simplesmente acabou Todo mundo tinha acesso à linha É... E acabou que... Muita gente selecionando Os peixes de furo começam a ficar branco Começava a ficar feio Enfim Acabou em nada A linha dos gold Hoje Se você olhar A maioria parece uns yellow dragon Ou parece uns white Tá certo? Gold bom Teve Teve numa época aí Que os golds eram muito bons Na época que chegou Mas difundiu tanto Que acabou que tipo Todo mundo tinha E todo mundo dizia Que tinha gold Mas os primeiros mesmo Que vieram Não conseguiam se manter Tá certo? Pessoal Vendendo a preço de banana gold E... E tu já pensou O cara que desenvolveu A linha dos gold Né? É... Tem um cara aí do... Acho que ele é da Tailândia Um senhorzinho Passou 10 anos Ou foi mais Pra desenvolver a linha dos gold Aí... O peixe chega aqui O pessoal vendendo A 50 reais O casal Eu se fosse O criador da linha Eu ia ficar muito decepcionado Sinceramente Você passar anos e anos Desenvolvendo a linha E simplesmente começaram a vender Praticamente dado Certo? Então pessoal Antes de vocês falarem Que o peixe é caro É... Tenta dar uma pesquisada Antes Sobre o porquê Que o peixe é caro Certo? Se todo mundo tiver Se for acessível Pra todo mundo É... Vai perder o valor Então pessoal Vai perder o significado Se o peixe ficar muito barato Se for barateado Todo mundo vai ter acesso É... E se todo mundo tiver acesso Não vai ter graça Se todo mundo tem O que que você vai se... É... Ter de especial em ter também Tá certo? Então... É... Se o peixe tendo um valor Um pouco mais alto Tornando ele um pouco Menos acessível Isso gera com que O pessoal se interesse mais E por você ter Aquele diferencial Você vai se sentir Especial também E vai trabalhar Com mais gosto Porque você sabe Que se você trabalhar Com gosto Se fizer uma seleção bacana Se tirar umas cores diferentes É... Você sabe que você vai ter Um bom retorno financeiro A partir daquilo dali E não 10 reais num beta Tá certo? Porque 10 reais num beta É um beta de pet Que você pega um macho Ah, esse macho aqui Tem uma nadadeira grande Tem uma cor bonita Aí pega uma fêmea Ah, essa fêmea aqui é valente É bonitinha também Aí cruza os dois Não dá nem atenção Se o peixe tem muito raio Se é uma fêmea de 4 raios De 8 raios De 16 Se o macho Se ele tem abertura HM Ou HM É... Se a dorsal Tá com os raios Ajeitados Se tá jogado pra frente É... Como que tá o shape do peixe A coloração Se o peixe tem escama torta As pélvicas tão simétricas Tem... Tem pélvica dupla Tá entendendo? É muita coisa pra observar Tá certo? Então se você Começa a vender barato O pessoal também vai começar A desvalorizar o peixe E simplesmente Ah, já que vai vender A 10 reais Faz de qualquer jeito aí Tá entendendo? Então se você quer Pagar mais barato Em um peixe É... Tenha menos exigências Compre peixes Menos selecionados É... Agora se você quer Comprar casais No ponto Todo bem trabalhado Você vai ter que pagar Um pouco mais caro É... É muito lógico isso Tá certo? Então Pro rapaz Que deixou essa mensagem aqui Se você quer É... Fazer com que o hobby É... Ande pra trás Comece a fazer isso aí Comece a comprar Casal caro E vender ele baratinho Que você vai tá É... Destruindo aí o hobby Tá certo? Os peixes vão ficar Cada vez mais feios As exposições Não vão valer mais de nada Simplesmente vai ficar É... Totalmente desvalorizado A questão da... Da... Da criação De peixes Beta de linhagem Tá certo? Eu principalmente Não vendo meus beta Pra qualquer um Tá certo? Se eu vejo que o cara É desses que compra E vende baratinho Ou também tem uns caras Que vêm Querem comprar beta Pra briga Eu também não vendo Tá certo? Eu dou uma pesquisada Quem é o cliente Dou uma olhada Às vezes eu pergunto Pra alguns amigos O que que eles me dizem E se eu perceber Alguma coisa dessa Eu simplesmente ignoro Tá bom? É... Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham entendido É... Deixa aí seu comentário Falando sobre o assunto Eu vou responder todo mundo Tá certo? É... Expor a minha opinião também E... Enfim Deixa aí seu comentário É... Não esquece de se inscrever no canal E... Contribua aí nos comentários Pra gente poder ter uma discussão saudável Sobre isso aí Tá certo? Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo É... E é isso aí Fiquem com Deus Até o próximo Valeu Tchau 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 Tchau